O Giro Jovem TV de hoje está aqui às margens do Canal da Ogiva. Ué, Canal da Ogiva? Sim, o Canal da Ogiva é um dos canais que também faz parte do canal Itajuru, canal esse que irriga a maior laguna hipersalínea do mundo. E aqui as margens do Canal da Ogiva, que você ao fundo, se você ver lá na frente, seguindo essa navegação pelo Canal da Ogiva, você vai chegar até a Marina Sete Mares. Marina essa que vai promover o primeiro de muitos eventos de caça ao peixe mais precioso da nossa região. Qual é esse peixe, Emerson? Aqui nós temos Dourado, aqui nós temos Badejo, aqui nós temos Garupa, nós temos Pargo, Cherne e uma infinidade de outros peixes, lógico, sempre pescando com maior responsabilidade e preocupação. E aí a gente vai falar um pouco mais para vocês no Giro Jovem TV e é só nos acompanhar. O Giro de hoje, vamos falar para vocês um evento que vai acontecer neste final de semana. Isso mesmo, dia 25 e 26, um evento espetacular aqui na cidade de Cabo Frio, promovido pela Marina Sete Mares. É um evento de pesca esportiva. Estamos aqui na Marina, quem olha assim, estou com a camisa aqui escrito New York, não é Nova York, não. É Cabo Frio, é Canal Itajuru, é Canal da Ogiva. E para falar desse evento maravilhoso, estamos aqui com os responsáveis que é o Daniel e também a Camila. E a Camila vai falar um pouquinho para a gente como vai ser esse evento, como que ele vai acontecer. E o Daniel também vai poder contar um pouquinho para a gente de toda essa logística, qual a ideia dele de trazer esse evento para Cabo Frio, sediado aqui na Marina Sete Mares, e a importância disso para a melhor temporada, né? Como a gente chama aqui, não existe baixa temporada em Cabo Frio, existe verão e melhor temporada. Camila vai falar desse evento para a gente. Olá, Camila. Tudo bem, aí, Merson? Tudo bem, pessoal? Bom, esse evento aí será um evento de dois dias, que vai acontecer aqui na Marina, nas Sete Mares, né? Às margens desse lindo canal, né? E no sábado nós teremos aqui uma reunião com alguns dos nossos convidados. Nós teremos o campeão brasileiro de pesca regional, né? Pesca de inverno. Nós teremos alguns amigos que pescam também fora do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Neste bate-papo que acontecerá no sábado, nós veremos os pontos de navegação, os pontos que nós teremos de pesca, quais peixes nós poderemos encontrar nesse lugar. Será um momento de bate-papo, de troca de experiências e um coffee break legal para a gente poder conversar. E a distribuição dos nossos kits, né? Você vai receber também o kit do primeiro Fish Day Marina Sete Mares. Já no domingo vai acontecer realmente a pesca. Às 5 horas da manhã as embarcações sairão daqui e aí só terá o retorno às 5 da tarde. Então terá esse momento todo de pesca a bordo das embarcações qualificadas para pesca mesmo. E no retorno um churrasco muito legal de confraternização, fotos e aquela conversa, aquela história de pescador que não pode faltar. Camila, fala um pouquinho para a gente, para entender um pouquinho sobre o evento em questão de ser o Fish Day, né? E a separação de uma pesca, de um evento profissional e de um evento como esse. Muito bem. Então, o Fish Day surgiu de uma necessidade que nós vimos em alguns clientes nossos. Queriam pescar, mas talvez não sabia o lugar da pesca, não tinha amigos para pescar também. Então o Daniel, que é o meu sócio aqui na Marina, teve a ideia de fazer o primeiro Fish Day que ele vai entrar, que ele já entrou, na verdade, no calendário da Marina. O Fish Day é um evento de pesca para quem quer pescar, não é uma pesca profissional. Então você que gosta de pesca, curte pesca, mas não sabe aonde pescar, ainda não tem tanta informação, é aqui no Fish Day. Em novembro, já vai ser diferente. Em novembro nós teremos o campeonato de pesca, que também entra aqui no nosso calendário de pesca também. Então nós teremos sempre o Fish Day em junho e em novembro nós teremos o campeonato de pesca. Mas eu espero vocês tanto no Fish Day como no campeonato de pesca sete mares em novembro. Eu não vou nem pedir para o Daniel contar uma história de pescador para a gente, não, que vocês vão conseguir acompanhar, que a gente vai estar cobrindo esse evento também no final de semana, e vai ser muito legal. Mas uma coisa que ele pode falar para a gente é o seguinte, Daniel, como vai ser essa logística do evento? As embarcações, o número de pessoas que vão poder estar a bordo, a distância que vocês, de repente, pensaram de navegação aqui na região. Fala um pouquinho para a gente. Então, Emerson, a gente vai pegar, como a Camila falou, embarcações especializadas para pesca. São barcos que já tem o local para você colocar seu molinete, já tem o local para você colocar seu peixe. São embarcações novas, embarcações boas, especializadas para pesca realmente. E essas embarcações são embarcações que têm um número maior de tripulantes, passageiros, perdão. E a gente vai reduzir esse número para que isso fique confortável durante a pesca. Então, nós vamos sair daqui no domingo, cada embarcação com, no máximo, quatro passageiros, para que a gente possa se locomover na embarcação com tranquilidade, para que a gente possa pescar com tranquilidade, para que a gente possa ter, em cada embarcação, uma pessoa especializada na pesca para poder ajudar quem não estiver no nível desse pessoal. Se todo mundo for nivelado por cima, está ótimo. Mas se não for, quem quiser, quem for apaixonado por pesca, que não tem um nível tão alto ainda, pode fazer parte do evento também, porque isso vai ser nivelado, os instrutores, digamos assim, as pessoas que têm mais experiência vão passar para quem não tem essa experiência. Inclusive, no dia, no sábado, no dia anterior à saída, a gente vai ter aqui varas de pesca para poder vender. Quem quiser comprar, vai poder pegar a sua vara, comprar a sua vara, fazer o teste, inclusive, no dia da saída, no domingo. Então, a gente vai ter algumas coisas interessantes também, no sábado, na conversa, para que no domingo seja tudo perfeito, né? Então, a gente está fazendo uma logística interessante para vocês. A gente espera um número bem legal de participantes. E a gente aguarda vocês aqui na Marina. Agora, fala um pouquinho. As pessoas que, por exemplo, quem está nos assistindo e quiser fazer essa reserva, ah, eu gostei desse evento, eu quero participar. Como é que faz? Então, vai entrar em contato com o nosso telefone aqui da Marina, pelo WhatsApp. O telefone é 22-981-56-3829. Ou pelo nosso Instagram, marina__setmares. E aí, vai lá pelo direct chamar a gente que a gente vai atender vocês. Vamos fazer o cadastro das pessoas que estejam interessadas para vir aqui no sábado pegar o kit e participar dessa roda de conversa. Para que no domingo a gente possa sair e fazer uma pesca abençoada. Então, qualquer pessoa pode participar desse evento ou apenas quem tem embarcação? Qualquer pessoa pode participar. A gente vai colocar os barcos aqui disponíveis. Tem o valor da pesca, que é mil reais. E já vai contemplar toda essa logística que a gente falou aqui. Desde o bate-papo com a entrega dos kits, até o churrasco no dia seguinte, com o pessoal que participou do evento. Pô, muito bacana. Então, você que está aí nos assistindo e quer curtir, sabe quando a gente pensa assim, ah, mil reais é muito caro? Caro nada. Caro é consulta de psicólogo. Porque quando você está nervoso, vai pescar. Já diz assim o meu amigo Henrique, lá da loja Casse Pesca. Então, está nervoso, vai pescar. Então, final de semana, Marina, 7 mares, com um evento incrível de pesca. E você não pode deixar de participar. O Daniel já deixou todas as dicas dele aí. A Camila também falou muito bem para a gente sobre como vai acontecer esse evento. E vai ser o primeiro de muitos. E a gente vai estar cobrindo aqui através da Jovem TV. Afinal de contas, Jovem TV feita para você. Nosso giro termina por aqui e acompanhe a nossa rede.